Bom, como vocês estão vendo, eu trouxe outro jogo de arma aqui para o canal, primeiro eu trouxe Pixel Gun, segundo eu trouxe Modern Ops, agora eu estou trazendo Block Strike, Block Strike, então eu vou me jogar, conta de conexão. Pera aí, já volto gente, beleza galera, eu coloquei a minha conta, porque eu não estava conseguindo, por causa que eu estava com a conta desativada, agora vai um clássico, e vamos, que mapa a gente pode, um pool party, tipo pool party, sabe, transferir, o seu visório é meu, esperando por 11 jogadores, só a gente, aumente aqui um pouco o volante, para vocês saírem ouvindo aí, uma faquinha, tem como recarregar a arma, recarregou, tem como recarregar, fogo explosivo ligando, esperando por 11 jogadores, espero que eu saia, só tem eu, e eu tenho a imagensinha do Fred, mano, esse mapa é pool party do Pixel Gun, mano, é muito, é pool party do Pixel Gun, hum, 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 hum aqui né vocês viram eu jogar igual o Minecraft e isso né que o mapa é o mapa do próprio jogo Pixogun 3D olha olha isso aqui não isso aqui não tem os armários aqui não tem os armários tem aqui ó os armários ficam aqui aqui tem banheiro ali tem banheiro só que banheiro no Pixogun os banheiros estão abertos e não tem porta tá gente vamos entrar em outra partida ah é assim o que que sai sim vai sair vai jogar eu nunca vi esse vídeo mas eu não sei nem uma dançando que saco eu quero a droga não dá porque já tinha cinco cara eu morri como que eu morri eu morri esse aqui não sou eu gente só que não sou eu posso clicar ó tô mudando pra ver as outras pessoas aí ó o cara tem um ai porra que isso tá olha olha os caras pulando esse negócio vai logo mano vai logo eu quero entrar eu quero desconectar do lado do servidor e eu tô morto tá vou ver outro cara aqui vamos ver o que que é aparentemente já é um bom jogador né tem como largar as armas eu morri de nada Isso é miséria Nossa, que amanhã eu já ganhei 3, 4, 5, 1 Bom, eu vou sair aqui, gente Porque eu não consigo Jogar Mesmo comercial E o cara passou na frente dela Ok, vamos jogar aqui Modo clássico Modo mapa rest Me vou Bota Cara, eu Estou enjoado Esse jogo Estou começando a ficar enjoado Aê, aê Finalmente Peraí Peraí Peraí, peraí Porque tem um Papai Noel E do mal Peraí Os de camiseta vermelha São inimigos Vamos lá, vamos pegar Matei Matei Mano, eu matei o cara Peguei a arma dele WTF Peraí Peraí Nossa, eu vi Eu matei Droga Morri Por isso é o único Ah não Não, não, não Tem outro cara Detrás Para Se tivesse um negócio Sabe Sabe Ok, então vamos ver Vitória Da vermelha Da equipe vermelha Ok Ok, eu sou agora Da equipe Vermelha Meu Deus Que que é isso Os caras Demorando Caramba Que que é isso Vitória Da azul Os caras Demorando Não é justo Que que é isso Sério Que que é isso Não Merda Morri Legal Vitória Da azul Mano Mas eu não matei Dois jogadores Que que foi isso Ah tá Beleza Beleza Tudo bem Tá Então Só temos Um do nosso time Vitória Da azul Caramba Os azuis Só Os azuis Só vencem Mano Caramba Caramba Essas pessoas São muito Ruins Caramba O cara Estava atirando No nada E morre E não Não atua Legal Legal Tá E daí Mano Não Vamos partindo Aqui Mano Que que foi Ah É meu servidor Então não Ninguém vai entrar Todo mundo é patético Comendo Quatro Três Dois Um Zero Jogar Clássico Mapa Vila Cara É servidor criado De novo Eu não quero Servidor criado Ah Tá Então Tem Mas esse jogo Aqui também É cheio de anúncio Mano Que ódio Eu não quero Servidor criado Mano Esse jogo Tem uma Uma técnica De bosta Fire Rast Isso Isso Droga Eu queria Tener Verdura Da azul Finalmente Vou Espandar Aqui Então A partida Já tava Acabando Então Tendo Escanso Aí Agora 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 Eu tenho Que Toma Caramba Caramba O cara Me matou Comigo Ousa E tem Um fragmento Um Um Essas pessoas São péssimas Vai O cara Diz Que Isso Que Filiote Pra A gente Não Vitorando Brasileiro Aí Bastante Nossa Vai Sai Vai 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 O que que foi isso? Eu já morri. Essas caras são merda. Vai, cara. Desencerra. Vai. Já morreu. O que foi isso, cara? Vai. Última partida. Bom, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E agora eu falo e fui. Tchau, derp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.